Opa, chegamos aqui, Léo Matos, Léo Matos pesquisando 2.400, tinha bastante, diminuindo 1.600, opa, 750, 750 já compramos e já vamos lançar no mercado para vender, vamos lançar agora, então no mínimo Léo Matos, a gente vai passar por ele aqui, tem uma lista, tá? Eu vou correr porque, é, tiveram dois comentários, né, no máximo ali, dois comentários, ah, o vídeo está muito extenso, muito extenso, então vou, ó, vocês é que fazem o canal, vocês é que fazem o canal, então, ó, vou tentar correr nesse vídeo aqui, o vídeo vai ficar bem curto, só que vocês vão perder um pouco em qualidade aí, vocês não vão conseguir ver vendendo item, né, aí vai de cada um, então deixem aí, primeiro like, né, logicamente like sempre, legal, e aí nos comentários vocês vão escrever, ah, vamos colocar aí, Oh, vídeo mais tenso, né, porque mais tenso é mais completo, ok? É, sem limite ali, 30 minutos, 40, enfim, vou passar uma lista grande, ok? Ah, não, vídeo é mínimo aqui, 10, 12 minutinhos, não sei, vídeo só passando os itens, aí vai de cada um, logicamente vai perder na qualidade aí, é, nesse caso, tá? Se a gente passar rapidamente, então, é, pode ser que atropelamos aqui as informações, aí vocês não vão ver vendendo, né, vai ficar por conta e risco de cada um, então, vocês decidem, vocês que moldam o canal, legal? Deixem nos comentários aqui, vídeo mais extenso, ou não, vídeo mais curto, melhor, aí é com vocês, legal? Então vamos lá, vamos passar itens que estão em alta no mercado, esse daqui é asterisco, tá? Esse é um dos melhores, vocês podem ver, que a gente tá na madruga aqui, ó, quase 2 horas da manhã, vamos lançar 7 horas, vídeo, então tá valendo, tá? É pra agora mesmo, esse vídeo, opa, pegou 7 horas, beleza, 8, 9, tá valendo, vocês vão ver que tá valendo ainda, tá? Blake, olha só, mano do céu, esse daqui, ó, 2,900, vamos ver aqui, ó, não tem, não tem, Blake, 2,900, 2, ó, 3 mil coins, saiu agora um aqui, ó, 3 mil vem, 2,900 vem na hora, vamos ver, lance, lance tem legal, lance tem bastante, ó, 7,18, opa, ó, 1,900, tá? Eu peguei alguns no lance ali, mas o ideal é comprar, não tão dando nada por esse item aqui, porém, ele tá valorizado, mano, 3 mil coins, vende 2,900, aí você vai ver o horário que você estiver pegando ali, só diminuir um pouquinho, o nosso retorno aqui, né, pronto, acho que tá bom aqui, né, pronto, não precisamos colocar muita, ó, olha só que interessante, opa, ó, vou fazer um teste com vocês, tá? 2,600, peguei, legal, vou lançar essa daqui, 2,900, essa daqui, tá, ó, Léo Masso tá aqui, 750, a gente já vai fazer isso daqui, calma aí, ó, vamos colocar 2,900, uma hora, não é isso que você vai pegar, você vai pegar mais barato, viu, pessoal, primeira coisa, você vai fazer a triagem, ó, vamos ver quanto tá valendo o Blake, que eu vi lá, tava 3 mil, vamos ver se tá 3 mil mesmo, você vai colocar 2,400, opa, não tem, 2,700, opa, não tem, 2,900, não tem, opa, 3 mil, aí você vai ver aqui, ó, é, tem um de 25, Então tá 2,900, 2,900, neste momento, 2,900, nós pegamos alguns no lance, né, nós vencemos alguns, é, deixa eu até ver aqui, aqui, ó, Blake, ok, vamos já lançar ele, Blake tá aqui, calma, a gente vai passar uma lista rápida, mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês com a qualidade que eu queria, porque eu quero correr pra vocês analisarem, opa, vídeo mais rápido, ou vídeo mais, é, extenso, né, com mais calma aí, então, vamos ver vendendo, ó, já vendeu alguma coisa aqui, tá, ó lá, subiu coins, Blake, 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 2,900, 2,900, você já tinha vendido antes, ok, teste, e Blake vendido, falta um aqui, ó, esse aqui, ó, 2,900, logo ele vende, tá, logo ele vende, então, ó, 59 minutinhos, logo em 10 minutinhos ele vende aqui, então, é o tempo que nós temos pra passar os outros itens, fiquem com esse, Blake, valendo muito a pena fazer, opa, 2,900, ó, acabou de sair um 2,800, legal, tá saindo, pessoal, tá saindo bem, mostro pra vocês que eu perdi alguns lances aqui, eu não ia mostrar, né, porque preciso correr, mas, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, Blake, perdi por 1,500, perdi um aqui, ó, 1,900, meu Deus, 2,600, perdi, esse já não tem, quiserem anotar, tá, vale a pena anotar, e pra ver depois, se ele tem, quanto que tá, opa, tem de 200, 300, coisa, eu compraria, venderia um pouco mais caro aí, ok, vamos passar pelo próximo aqui, vamos, vamos lá pelo próximo, 6 vendido por enquanto, 6 vendido, Blake foi passado, vamos outro aqui, ó, esse eu tô de olho nele, tá, eu não testei ainda, mas, é, a maioria que tem aqui, são, é, caros, tá, ó, Blake, Torre, acho que é Torre, né, bom, o que vale, é que ele é um bronze, e ele tá, ó, acima de 3.000, tem um lance lá na frente, de 6 horas, 1, é, 1.000 coins, é, 1.000 coins, vai, vamos colocar 1.100, ok, praticamente 1.000 coins ali, então, é, se nós encontrarmos aqui, 1.000, com certeza, compraríamos, lançaríamos 2.900, 2.500, 3.500, tanto faz ali, né, ó, pode, pode ver que só tem 4, vale a pena acompanhar, vale a pena acompanhar, esse item, também, o mesmo, eu falo pro IK, IK, o que, o para, IK, o para, ó, IK, o para, mesma coisa, ok, item bem caro, eu tô dando, eita, vou tá, até dar um lance nesse aqui, ó, vou dar um, já vendeu alguma coisa, vou dar um lance nesse, esse, mas olha o preço, tá, 6.000 mais barato, 6.000 seria o mais barato ali, dei um lance em um, acabou, tá, então, esse tá excelente também, hein, excelente mesmo, ó, então, vamos ver se a gente ganha esse lance, se eu ganhar, eu lanço por 5.000 coins, ó, acabou de sair um de 6, ó, o resto, tudo acima de 7, tá, uau, então, vale muito a pena, vamos acompanhar o para, asterisco nele, esse aqui, repetindo, tá, já passei em vídeos anteriores, porém, ele que tá, tá topzera, marque, 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 você muda o espaço, pronto, já vim aqui, ó, achou ele aqui, ó, é esse mesmo, tá, é esse mesmo, quanto que ele tá mais ou menos, mano, 3.700, valorizadíssimo, 3.700, não tem 3.800, olha aí, 3.800, ó, acabou de sair, vamos ver lance, ah, vamos ver, eita, danado, ó, lance legal ali, então, peguem esse daqui, que também tá valendo muito a pena, opa, caiu de 200, 300, 350, né, 400, opa, comprou, 350 pra cima, né, comprou, é um, é um ouro não raro, ok, 350 pra cima, consegue comprar ali, às vezes até de 300, enfim, aí vai, vai de vocês aí, beleza, vamos ver se eu perdi aquele lance lá, opa, vendeu mais um bike, ó, tá aqui, ó, vendido, ok, tava lá, já caiu pra cá, 2.900, vendido, testado e aprovado, tá, não ia fazer isso, porque eu que tô correndo, né, tô correndo, ó, nem vou disputar esse lance aqui nesse vídeo, porque, quero ser o mais, ó, já perdi um, ó, para por 6, mano, perdi por 6, então, esse aqui, olha só, ah, precisa falar que tá valorizado, precisa falar, ó, já deram aqui, ó, 4.000 e pouco nele, ó, já deram até mais, vamos, mano, ó, 4.600, mano, 4.600, ô, para, lindo, ó, esse putino também, pode anotar, porque ele tá caro também, ó, ó, 9.000 coins, 9.000 coins, tá, mano, pegou um desse aqui, compra, pegou, compra, ó, eita, acabou de ficar um de 5 aqui, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste, vou fazer um teste, vou fazer um teste nele aqui, ó, 6.500, ah, tem um de 6 ali, beleza, vou colocar 6.500, não vou ter, não vou mostrar pra vocês aqui, porque não vai, não vai dar tempo, tá, mas, ó, 6.500, vou parar, vou colocar 6 horas aqui, ó, tentar vender até amanhãzinha aí, de manhãzinha, né, porque amanhãzinha já é, né, ó, 1.42, Luiz, sete vendidos, é, vamos ver aqui, vou lançar tudo pra lá, ó, lançar tudo pra lá, estuando e tal, ó, legal, não vou conseguir vender todos aqui, tá, mas, mas, os itens serão passados, ó, para um dele, lindo, hein, vamos pro outro, outro aqui, ó, esse é o putino, né, que eu falei, putino, legal, antes de falar o putino, vai o Luizinho, vai, Luizinho, ó, Luizinho, esse primeiro, tá, primeiro, vamos ver quanto ele tá, lá, olha lá, 2, 2, 2, 2, eita, caiu um de 1.500 aqui, ó, o resto, 2, hein, 2, 2, ó, 2.600, 2.700, vamos fazer o teste, vou fazer um teste, hein, vou fazer um teste no Luizinho aqui, ó, já vou lançar aqui 2.000 coins, 2.100, vai, 2.100 pra ver se vende, 2.100 só pra ver se vende, hein, não ia fazer, repito, hein, não ia fazer, mas vou fazer aqui só pra mostrar aqui, legal, Luizinho, foi, Luizinho, sete vendidos, já tiraram um lance meu, legal, vamos aqui, ó, mais um, agora sim, putino, acabou de mostrar o putino, não vou repetir, tá, tá bom, Rafael e putino, legal, no mesmo raciocínio aqui, ó, o Laverone, Laverone, vamos aqui, La-V-R, pronto, Laverone, esse mesmo, Lorenzo, vamos aqui, ó, 6, eita, danado, 5, 6, 6.000, 5 pra cima, vai, 5 mais, 5 mais, valendo, hein, pessoal, valendo bem também, outros aqui, ó, L-L, ó, já achou, L-L, ó, Lorenzo, ah, tem poucas coins, essa é a opção, essa é a melhor opção pra você aqui, tem poucas coins, 1.000 coins, vende, 1.000, vende, ah, lance, qual é, 350, 800 eu pegaria? Não, tá, ó, lance mínimo ali, ó, 350, tá vendo, ó, lá em cima, opa, 400, 500, pegaria, 600, pegaria, venderia por 1.000, tá, então, dá uma olhada, talvez na iPad, tudo mais, 1.000 coins vendendo ali, ok, L-L, é, Lorenzo, legal, Marcos, Lorenzo, vamos passar por, eu repito esse item aqui, ó, Kurzawa, repito porque tá top, tá, quanto tá, 1.400 agora, 1.300, opa, não tem 1.400, ó lá, 1.400, vem, acabou de sair, 1.500, 1.500 aqui, 1.500, ó, 1.500, tem mais 3 aqui, tá, 1.400, venderia 1.400, lance, vamos ver, lance, mesmo pessoa, ó, 800, é, uma coisa boa, hein, será que vão tirar ou não? Ah, já tão em cima, hein, caramba, vai dormir, mano, vai dormir, aqui, 1.900, venderia, hein, 1.400, preço dele, Kurzawa, saindo muito também, Renato Augusto, tenho poucas coins, essa é a melhor opção também, Renato Augusto, 1.400, 1.400, ó, ó, 1.400, venderia, 1.300, uuuuuh, pegaria, dobraria, 100% de desconto, e aí, calma aí, hein, então, vende 1.300, 1.400, já considera seu lucro aí, por carta, Léo Matos, chegou a opção do Léo Matos, não, não é cantor de axé, não, é o Léo Matos, vamos ver aqui, ó, 1.400, tem, opa, 1.500, 1.500, ó, mentiroso que caiu agora, hein, vou no 1.600, 1.600, vamos aqui, 1.600, ó, vem de 1.600, 1.700, então, 1.700, uau, 1.700, vem de 1.700 também, 1.800, vamos ver 1.800, ó, 1.800, venderia, tá, venderia, é, 1.800, 1.800, 1.600, 1.500, eu vou tirar esse aqui da frente, vou lançar ele 1.800, ok, 6 horas, 1.800, e vou, opa, e vou lançar o meu, esse aqui, 1.800, 6 horas, agora sim, 1.500 vai esse aqui, ó, que eu peguei por 750, vocês viram lá, né, 1.500 vai ele, ah, vamos lá, uma hora, uma hora, tá, valendo, preço dele, normal, 1.400, mas tô forçando pra vender um pouquinho mais caro ali, ok, então, já sabem, Léo Matos, ó, só tem um aqui, esse logo vai embora, e aí vende o meu, o meu mais barato, por enquanto, no mercado, Léo Matos, valendo 1.600 aqui, no máximo, vamos aqui, ó, R-A-N-O, pronto, esse daqui mesmo, ó, pode pegar, quanto tá valendo aqui, esse 1.700, vamos ver, ó, oita, 1.500, ou, 1.400 e 1.500, não tem 1.700, vamos testar, vamos testar pra ver se sai algum ou não, vamos lançar aqui, pesquisei 1.700, não tinha, opa, mas peguei muito limite ali, só pra testar, hein, pessoal, só pra testar, vamos lá, 1.700, tá, time, jogadores do time dele, tá valorizado, assim, em termos, né, tá valorizado, então, vale a pena, ok, já lançamos lá, vamos pra outros aqui, ó, qual é o outro? É o Miller, mas qual Miller? Tem bastante, ó, o Nikolai, então, MLL, achou, é o terceiro, terceiro, quanto que ele tá valendo, mais ou menos, 1.300, 1.300, tem, não tem, 1.400, opa, 1.500, 1.300, ah, não é nada, subiu, ó, 1.000, 2.000, tem, eita, vamos ver aqui, 2.600, ó, tem lanços lá em cima, tal, 2.600, ó, então, vocês podem ver, ó, tem um lance aqui, ó, 11 horas, sai fora, então, o mínimo que tem é 2.000 dele, hein, 2.000, Nikolai Miller, vale a pena acompanhar, ok? Bom, Mario Soares, tem poucas coins, também, essa é uma opção boa, Mario S, é esse primeiro aqui, ó, legal, quanto ele tá valendo aqui, ó, 1.300, vamos ver, 1.200, não tem, 1.300, não tem, 1.400, tem aqui, ó, ó, só tem uns, 50 minutos, lance, esses lances aqui, ó, honra, ah, mais 20 minutos, mas é um lance legal, ok? Ó, lances bons, vale quanto? 1.400, 1.500, vamos ver, 1.500, quantos tem? Vamos aqui, ó, opa, lembrando que a partir das 8 horas começa a pegar fogo o mercado, ó, 1.500 venderia, tá? Só tem 1.400, logo ele vai embora, 1.600, tem? Ah lá, ó, dá pra fazer uma brincadeira aqui de 1.500, tá? Dá pra fazer um, algumas coins aqui, vamos passar por esse daqui que sempre valoriza, desvaloriza, valoriza, desvaloriza, Adnan, 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 quanto ele tá agora? 2.900, asterisco nele, 2.900, já subiu, 3.000 coins, 3.000 vende, ó, 2.900, 2.900, lance, tem? Tem lance, tem, tem, 2.500, opa, ó, lances legais, hein? Vale a pena acompanhar, porém, Snipe, tente Snipe aqui, ó, 1.200, 1.300, opa, vendeu 2.900, agora, 2.900, Adnan, sempre valorizando aqui, tá? Desvaloriza, valoriza, às vezes tá 700, 600 no mercado, não pega, tá? Pega quando tá valorizado, Stoane, esse mesmo, tá? Ah, poucas coins, beleza, 1.000 coins nele, 1.000 coins, ó, já pegamos um aqui, ó, tá? 1.000 coins, no mínimo, tá? Lance, lance, ó, lance legal, mano, lances, bom, vale 1.000 aqui, não tem mais de 1.000, vamos ver 1.100, vamos ver 1.100, eu vou lançar os meus primeiro, ó, 600, lança 1.000, uma hora, uma hora, lança uma hora, aqui, ó, 700, 1.000 coins, tá? Uma horinha, ou mais um, eita, nós, 550, lança 1.000, poucas coins, vende aqui, ó, mais 1.000 aqui, 600, tudo vencido no lance, tá? Pronto, vendemos o Stoane, já lançamos, opa, vendeu 7, 8, 9, duas coisas, duas coisas, Stoane vendeu 1, show de bola, 1.000 coins, ó, já vendeu aqui lá, ó, 1.700, um deles, tá? Show, e o Leo Matos, já vendeu também, tá? Legal, e o Blake sempre vendendo aqui, ó, legal, hein, legal, legal, ah, se quiser, é, eu ia mostrar um negócio lá, deixa eu ver, 1.000 não tem, não, 1.100, ah, vacilei, 1.100 venderia, tá? Ó lá, 1.100 venderia, tira meu lance, tira meu lance, não tira, então vamos lá, voltando aqui, ó, 1.100 venderia Stoane, veja no momento, se você tiver vendo o vídeo, veja como tá valendo, tá? Lalana, eu falei, Lalana, eu falei, né? Legal, show de bola, então, vamos para o Paul Lopes, repetindo, esse já, já, é, é, é a segunda vez que eu falo dele, mas ele tá valorizado, vale a pena trazer aqui, asterisco nele, 1.500, 1.600 venderia, 1.600, ô, 1.600, 1.500, vai, 1.500, saindo muito em pé, 1.500, ô, danaro, hein, 1.500, vem, tem um de 1.300, ó, tem um de 1.300, 1.300, ó, mas tem um de lance de 1.300, é mentiroso, aquele 1.300, né? Logo ele sai, 1.500 vende, ó, lance de 1.200, pra vocês verem que tá valorizado, tá? No mínimo, ó, no mínimo 1.200, cara, dano, o que você vai pegar? 350, 400, 500, 600, 700, pra vender por 1.500, tá? Ó, hum, acabou de sair 1.500, tem 1.300 aqui, tem um intruso aqui no meio, hein, tem um intruso ali, logo ele vai embora, tá? 1.300, fazendo logo ele vai embora, lance legal é esse aqui, ó, 350, 400, pegou, já vendeu, são coins que estão entrando aí na sua conta, né? E esse outro aqui, ó, Salibur, Salibur, já achou, tá? Já achou, quanto ele tá? 1.500, tem? Vamos ver, 1.500, ó, eita, 1.100, 1.100, depois 1.500, 1.300, ó, 1.000, ó, olha só, eu acho que vale a pena acompanhar esse item, ó, esse lance aqui é bom, hein, vou dar esse lance que eu venho, 1.400 se eu vencer, tá? Vale a pena acompanhar também, melhor esse lance aqui, o Coma, dá pra pegar, tá? 12.000 coins agora, 12.000, que vocês vão tentar fazer, ó, com, cadê ele? Aqui, ó, tá? Ah, tava 12, vamos lá, 12, sobe aqui, vou falar os nomes, mas você já sabe, tá? 12.000 coins? 12.500? 12.500, tá? Ó lá, 2, ixi, 12.250, tem que tá no 59, tá? Pra tentar fazer o que eu, ó, marca aqui, só tenta pegar, tá? Abaixo de quanto? 9, tá? Abaixo de 8, 9, dá pra pegar, pega, tem lances, tá? E dá pra comprar, aqui eu tô tentando sniper, ok? Tem quem faça assim, tem quem faça aqui, ó, ok, ó, só na pesquisa, ó, opa, só na pesquisa aqui, ó, só na pesquisa, só na pesquisa, só na pesquisa, opa, caiu de 7, comprei, vale 12, né? No mínimo, né? 12 no mínimo, ou, ou aqui, ó, só aqui, ó, aqui, xb, verifique na sua plataforma, tá? O mesmo comando, xb ou yb, ó, foi, voltou, foi, voltou, isso tudo eu tô atualizando o mercado, tá? Prefiro yb, que é mais rápido, porém, ban temporário, como solto aqui, hein? Então, tentar sniper o modo, o modo aqui puxando pra esquerda, tá? Ó, baixando, tá aí, tá baixando ali, ó, ó, bem didático, hein? Esquerda, y e a, y pesquisou, a, pra confirmar, ó, opa, escureceu tela, achou, tá? Lógico, pra baixo de 9, tá? Abaixo de 9, então, nomes, comand, é um bom, Sancho, 10 mil, agora, nossa plataforma, 10 mil tá valendo, tá? O Sancho, o Inaldum, 28 mil coins, ou, encontrou por 11, comprou, vendeu por 28, nesse momento, tá? Mostro pra vocês aqui, ó, tava 28 aqui, ó, ixi, pronto, já encontrou aqui, sobe, 27, 27, 28, 28, 29, ó, já subiu um pouco, hein? Tá? Já subiu um pouquinho, então, ó, tenta pegar, ou, ó, 26 não pega, tá? Ó, ó, 23, hum, já chama atenção, hein? E aí, ou comprar, ó, ó, bom, aqui já, já fez um esquema errado ali, já caiu fora, né? Ó, 29, valendo, beleza? 23, chama atenção, mas eu não compraria, tá muito próximo do preço de venda, ele subiu mil coins, tá? Tava 28, subiu mil, ele sobe e desce também, pouco, mas sobe e desce, preço normal, 28 mil coins ali, né, nossa plataforma, e nesse momento, legal? Venderia, outro, Verratt, mano, saindo demais, 12 mil agora, nossa plataforma, Depay, só esse, pra quem tem poucas coisas, é bom, hein? Ó, ó, Depay, cadê? Hum, tem que colocar isso, no momento, de, ó, mano, de, aqui, cinco mil, cinco, duzentos, cinco, ó, cinco quinhentos, ó, acabou de sair cinco quinhentos, tá? Vale cinco, seiscentos, cinco, seiscentos, já tem alguns aqui, ó, 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 cinco quinhentos, acabou de sair, meu, isso aí, pá, tem que tá, isso aí, pá, aqui, ó, mais barato, opa, quatro mil compraria, ó, hum, caiu de cinco, setecentos, pra você ver que tá saindo, tá? No horário que eu falei, oito horas da manhã, a partir das oito, vai tá bom, oito, quarenta, nove, vai tá excelente, até meio-dia, ó, meio-dia, uma hora, até umas duas horas, ainda tá bom aqui, aproveitando que tem os packs promocionais, aquele pack promo de jogar só jogadores, né, então, meu, tá saindo muito, tem aquele pack promo também, de itens raros, né, mais itens raros, aqui, lá, tá bom pra comprar consumíveis, consumíveis, tá? Aproveita que tem aquilo lá, só falando, Lukaku também tá ótimo, tá? Lukaku, no momento, tá sete mil coins, tal, dá pra comprar, ó, consumível, tá por aqui, ó, ok? Qual o consumível? Modificador de posição SA pra MEI, tá? Esse daqui tá muito bom, deixa eu ver se tem aqui, ó, ó, já não tem cinco mil coins, ó, raro, hein? Não tem mais, ó, praticamente tudo cinco mil, ó, deixa eu ver, quatro novecentos nele aqui, quatro novecentos, ó, 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 não tem, então, ó, já tá praticamente escasso, cinco mil coins, então, pegou isso aqui, quatro quinhentos, lança por cinco, quatro quinhentos mínimo, lança por cinco, ok? Na nossa, na nossa, nessa pesquisa aqui, meu, já deu vinte minutos, tá vendo? Eu tento correr, eu juro que eu tento correr, não dá, não dá, então, não enche o saco, não enche o saco, ah, diminui, não tem como, não tem como, mais que eu correr aqui, não tem como, beleza? Tem mais consumível, mas nem vou passar, ok? Falou, pessoal, deixa o seu like, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau e vamos lucrar, hein?